Todos que têm gosto e se virem comigo ouves afacalho Não importa se se juntarem, não importa se exagerarem Eu vou vos dar muita porrada até vocês recuarem Porque eu sou mesmo mau, o que eu faço no microfone Vocês sabem que não é normal Eu tô a comer tantos MCs, até pareço um canibal Tô a ficar frustrado, calma aí, eu sou freestyle Seja bem-vindo à Epandi TV Deixe a sua curtida, comente e subscreva o canal É a realidade que já nem se compara Quando o assunto é rima, lançam barras na cara Os nossos niggas têm rimas muito raras Quando o assunto é rima, a nós nada se compara Mas vamos levar uma outra cena, mó brada Me diz o que é que achas do rompimento sem Ghostwires Epá, não seria o mesmo Não teríamos os MC que temos Ghostwires fazem bem, eles fazem os teus trabalhos Só erram quando vão na internet dizer que escreveram pra alguém Ghostwires são necessários, mas o que escreve é Ghost Ghostwires é fantasma, parece, é só deve ser otário É diferente do Dário que escreveu pra muita gente Mas aqui não cita nome, sabem que eu mostro a minha habilidade dentro do microfone Se tu és Ghostwires escreve bué, cala a boca Vem no microfone, mostra as tuas qualidades e se comporta Aí só vão ver tua inteligência, vão ver a tua demência Vão ver tua consistência, vão dizer Epa, ele é bom, essa barra que ele mandou é a que tá naquele som Os niggas vão assemelhar, vão te mandar props, não precisa sair pra se mostrar, bro Mas vocês estão de parabéns, fazem muito pelo movimento No rapper em Angola, principalmente no rompimento A RPL tem muitos niggas que dependem Mas chegam com dente e unha no palco e se defendem Esse é o mais importante, a cena ficou comercial Porque lá temos muitos niggas que não fazem bem o freestyle Mas fazem os seus trabalhos Todos que têm gosto e se virem comigo ou visafacalho Não importa se se juntarem, não importa se exagerarem Eu vou vos dar muita porrada até vocês recuarem Porque eu sou o mesmo mau O que eu faço no microfone, vocês sabem que não é normal Eu tô a comer tantos MCs, até pareço um canibal Ei, tô a ficar frustrado, calma aí, eu sou o freestyle Quem ser freestyle não é igual Estamos a mostrar que o Dário é mesmo fenomenal Caro empresário ou produtor de evento Esse anúncio é para si Realize o seu evento com a cobertura da Epani TV Deixe a sua festa, show ou outro evento mais lindo E com memórias eternas Aproveite a promoção do mês de agosto a setembro Ligando para o 932 14 0207 Epani TV A TV que te identifica